Olá galerinha ainda do meu coração e do meu canal, no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar a gente um desenho que eu ganhei de um inscrito meu Na verdade um desenho não, são dois desenhos pessoal, eu estou muito animada para abrir junto com vocês Pessoal, vocês não sabem como eu fiquei... como? Eu não sei nem falar gente, eu não tenho nem palavras pessoal Eu fiquei muito animada gente, nossa foi uma ansiedade total para eu poder abrir, mas eu preferi esperar para abrir junto com vocês Então bora lá, mas peraí, quem ainda não deu seu like, não já deixe seu like, faça parte dessa família linda, ou seja, se inscreva no meu canal Compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhece nesse Brasil, então bora lá para o vídeo A produção já cortou o envelope para adiantar, porque senão ia ficar até amanhã né gente, para abrir Vamos lá Gente, veio até uma cartinha, primeiro eu vou ler a cartinha e depois eu mostro os desenhos para vocês Aqui, olha gente, é a... lembrando eu ganhei esse desenho do tio Mitsu Yoko Mitsu Muito obrigada a... e gente, ele tem um canal chamado JA Produções Então depois desse vídeo, vai lá conferir gente, ele faz várias mágicas Gente, sempre que eu vejo um vídeo dele, eu fico vidrada assim na tela pessoal, olhando o vídeo para descobrir qual é o segredinho dessa mágica pessoal Gente, é cada mágica melhor que a outra pessoal Eu amo muito, muitas mágicas, gente, os desenhos também são muito lindos Gente, você vê o desenho, você já fala, essa é a pessoa, porque é tudo igualzinho gente, é impecável pessoal Então, agora sim eu posso ler a carta Olá Isa, tudo bem? Espero que sim Acompanhe o seu canal e sempre veja os seus vídeos Adorei o vídeo com o seu pet chique Animais sempre nos traz alegria Tem um canal chamado JA Produções Faço alguns truques de mágica, mas nada profissional Assim como os desenhos também E estou enviando-lhe os desenhos, espero que goste Beijo para você Tio Mixon E olha aqui gente, ele desenhou o Mickey Está focando a impressão? Ele desenhou o Mickey, o Pateta e o Pato Donald Gente, olha esse desenho, que lindo pessoal, eu adorei Bom gente, esse aqui é o primeiro desenho E aqui, eu estava de cabelo liso nesse vídeo pessoal Bom pessoal, agora a produção vai pôr o desenho que o Tio Mixon fez para mim pessoal E vai ter o desenho e a foto Então, eu vou estar acompanhando do computador Pessoal, vocês já repararam nisso gente? Ele fez todos os detalhes ó Tem um magioninha que estava no meu cabelo gente Ele fez até isso Todos os detalhes A franjinha aqui, meio que uma franjinha que fica sobrando aqui no cabelo pessoal Ele fez isso A sobrancelha gente Nem se fala, está impecável Os meus olhos também Gente, parece até que é uma pessoa de verdade Pessoal, eu amei esse olho gente Cada detalhe pessoal Tem a sobrancelha, os cílios Gente, olha o nariz Pessoal, esse nariz está muito, muito, muito grande Pessoal, a boca também está muito legal gente Tem todos os braços O cabelo pessoal, parece que fez fio por fio Ficou muito, muito lindo Fez até o negocinho aqui do rosto Como é que o nome é? O risco da maçãzinha do rosto É, o risco da maçãzinha do rosto É, o risco da maçãzinha do rosto pessoal Gente, ele fez todos os detalhes possíveis Fez até um pedaço da camisa pessoal Eu adorei, estou chocado Como ele fez tão bem Bom pessoal, esse aqui é o segundo desenho E a produção vai por aqui gente Para vocês verem Gente, vocês repararam O cabelo gente Ele fez o cachinho certinho Pessoal, ele fez o laço Gente, ele repara em todos os detalhes No desenho anterior Ele fez a joaninha Nesse desenho, ele fez o laço Pessoal, eu adorei O olho como sempre Gente, estou babando com esse olho Achei muito lindo A boca também Pessoal, muito os detalhes São muito detalhes O nariz, né? Eu adoro Eu acho que o nariz cupê Gente, o nariz O nariz Está muito, muito, muito Está igualzinho Pessoal, uma coisa aqui Que eu reparei Não consegui ficar sem reparar Gente, ele fez o cordão Porque na foto Eu estava usando o cordão de lobo Vocês podem ver aí Porque na foto Eu estava usando o cordão de lobo Ele fez o cordão da lobo Pessoal Fez até o brinquinho também ali Pessoal, na orelha Que bonitinho, gente Ah, não sei se vocês conseguem reparar Mas na foto Tem um pedaço de cabelo Aqui no braço Um fio, né? É, um fio de cabelo no braço Pessoal, pessoal Gente, ele fez até isso Pessoal do céu Ele repara em todos os detalhes Até as mínimas coisas Estão presentes aí Gente, ele fez as asinhas Da borboleta Na blusa, né? Gente, ele fez tudo Tá tudo Os traços aqui da maçã do rosto Mas Adora Aqui no meio da boca Aqui entre o nariz e a boca Tudo muito idêntico E o cabelo daí Nessa foto estava cacheado, né? Na primeira foto estava liso Então, com isso Cara, eu estou sem palavras Muito obrigada, né? Isadora Por ele ter feito É muito carinho É muita dedicação Muito obrigada mesmo De ouvir isso Você não sabe a felicidade que eu fiquei Quando esse presente chegou E eu sempre quis que alguém me desenhasse E só eu sabendo que você parou Um pouco do seu tempo Para desenhar esses dois desenhos Você não sabe a explosão de felicidade Que eu fiquei no meu coraçãozinho Eu fiquei muito, muito feliz E eu amei esses desenhos Vou até falar na parede do meu quarto Aí quando alguém chegar eu vou falar assim Esse é o meu Deus Gente, eu amei Muito, 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 muito Obrigada, tio Mixon Mais uma vez E eu quero agradecer muito o tio Mixon Porque ele está aqui Desde o inicio do canal, pessoal E tem muito mais inscritos Que estavam desde o inicio do canal Só que eu não vou lembrar o nome de todos Mas tem muitas pessoas aqui, gente Muitas pessoas aqui Dessa família Que estão no meu canal Desde o inicio, pessoal Se você também que caiu de paraquedas Sejam muito bem-vindos Espero que você acompanhe a gente Até o final do segundo inteiro Então, um beijo no coração de todos E até o próximo vídeo da Isa Bragança Alves Tchau, tchau Ah, espera aí Não se esqueça de me seguir no meu Instagram Todo dia com a Isa Tudo junto Agora sim Tchau 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 Tchau